Já estamos de volta com o Acontece Regional, a hora certa, são 7h54. A Defesa Civil de Taubaté iniciou um plano de prevenção a enchentes. Thalita Silva tem as informações. As áreas de risco escolhidas para esse trabalho foram as atingidas por enchentes no ano passado. Eu converso com o chefe da Defesa Civil, José Ferreira Dias. José, quais são os bairros que serão monitorados? Nós temos aqui o Jardim Santa Tereza, Parque Piratininga, Parque Aeroporto e nós temos o bairro do Baraceia. Isso, o Santa Tereza e o Baraceia, nós fazemos com mais constância e razão dos dois corpos que cortam esses bairros e trouxe esse problema para nós nesse ano, em janeiro, na época da chuva do ano passado. E esse trabalho acontece o ano todo ou é só agora nesse período? A Defesa Civil é um trabalho preventivo e é 24 horas. Então nós fomos plantões e foi feito um projeto preventivo justamente para as EPA, época de seca. Nós fizemos trabalho preventivo, combate a incêndio, época da chuva. Nós fazemos uma verificação total nas áreas de risco nossas aqui, tanto na área urbana como na área rural. E descobrindo algum problema, nós encaminhamos para a Secretaria de Serviço Urbano ou Secretaria de Obras Públicas, que é a nossa retaguarda e a cumprimentação do nosso trabalho preventivo. Como que a população deve agir em casos de emergência? Nós temos o telefone nosso da Defesa Civil do Cantão, que é 199. O trabalho da Defesa Civil é um trabalho similar e em parceria com o Corpo de Bombeiro 93 e com a Polícia Militar 90. Então acredito que qualquer problema que a população não tiver, se ela acionar o 90, a Polícia Militar imediatamente vai atender e se for o caso da Defesa Civil, com certeza repassa para nós. Se acionar o Corpo de Bombeiro, o Colomeiro vai até o local e se for também de imediato comunica a nós. Obrigada, José. Vale ressaltar que a população precisa ajudar mantendo as ruas limpas. Talita Silva para o Acontece Regional. 7h56, dois carros se envolveram em um acidente ontem à noite em Pindamonhangaba. A batida aconteceu na avenida principal da cidade. Com um impacto, um dos veículos capotou. O motorista teve traumatismo crâniano e contusão na coluna. Ele está internado no hospital da cidade. O outro condutor sofreu ferimentos leves. 7h56, veja agora as vagas de hoje na nossa Agenda de Empregos. Em Pindamonhangaba, há vagas para açougueiro, eletricista, motoboy, porteiro e vendedor. O PAD fica na avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. Em Caçapava, há vagas para atendente de lanchonete, contador, frentista, porteiro e vendedor de celular. O PAD fica na ladeira São José 90, no centro. Em Caraguatatuba, as oportunidades são para cozinheiro, estoquista, farmacêutico, fiscal de loja e instrumentista. O PAD fica na rua Taubaté, 520, no Sumaré. A cesta básica na região ficou estável em outubro. Segundo pesquisa da Unital, a alta foi de apenas 0,09%. Os produtos que mais subiram entre os 32 pesquisados foram a banana nanica, o arroz e a carne. Já o leite, o feijão carioquinha e o tomate tiveram queda de preços. A pesquisa é feita em quatro cidades e Taubaté continua com a cesta mais cara, R$ 946,21. Já o valor mais baixo foi encontrado em São José dos Campos. Agora o esporte, neste domingo, tem a primeira rodada das semifinais da Copa Bande Vale de Futebol Amador. Confira os jogos. Pelo Grupo N, o Primavera recebe o time de Santana às 10h40 da manhã no Centro Esportivo do Jardim Cerejeiras. Pelo Grupo M, a partida será no período da tarde. Às 4h10, o Real Vale do Sol enfrenta o Palestra no Centro Esportivo do Vale do Sol. Bom, e a gente fica por aqui, mas você participa com sugestões de matérias no nosso site tvbandivale.com.br. Tem ainda o Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem começando com as letras BV para o número 72250. Ótimo dia para você e para você também, Márcio. Tá ok, Natália. A gente volta a se ver só na quarta-feira, que eu estou de folga. No feriadão também mereço o Filho de Deus. Mais notícias da região, você confere no Bande Cidade, primeira edição, ao meio-dia e cinquenta. E o Acontece Regional volta na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, mas só com a Natália Teodora. A gente se vê na quarta-feira. Até lá, bom feriado a todo mundo. E o Acontece Regional volta na próxima-feira, às 7h30 da manhã, mas só com a Natália Teodora. E o Acontece Regional volta na próxima-feira, às 7h30 da manhã.